Internet das coisas, nunca se falou tanto deste assunto. Eu estou aqui na Tectelic para falar também sobre isso com o super especialista, o Alexandre Araújo, que é diretor técnico comercial. Primeiramente, antes de a gente falar da solução que vocês trouxeram aqui para o Futurecom, eu queria entender em que patamar nós estamos hoje de mercado. Porque você me contava nos bastidores que teve, inclusive, uma grande visita de pessoas de fora do Brasil, querendo levar as soluções para outros países. Sim, verdade. Internet das coisas, eu particularmente estou no mercado do Internet das coisas há 10 anos. Então, houve um tempo que a gente teve que fazer muita evangelização, as pessoas não sabiam o que era IoT, era Buzzword. E hoje, todo mundo já conhece, as pessoas já vêm buscando soluções, já sabem do que se trata. Então, houve uma evolução muito grande nos últimos 10 anos para cá. E ainda há muito a evoluir? Porque acontece muitas vezes também no mercado de tecnologia, de vir numa crescente, dar uma paralisada porque saturou. Nesse caso, eu imagino que não, né? Não, inclusive, está começando a fazer a mescla, o merge, com a inteligência artificial. Com dados de sensores de IoT, nós conseguimos captar informações de campo, informações de medidores de água, informações de dados de agricultura de precisão. E esses dados têm que ser processados posteriormente, tem que ser tomada uma decisão em função desses dados que são capturados. E a inteligência artificial pode ter um papel muito importante nisso. Decisão tomada de forma automática. Perfeito. Agora sim, falando um pouco da solução, da solução que vocês trouxeram aqui para o Future Call, é exatamente isso, né? É uma solução que serve tanto para o cano de água que está sendo monitorado, para a energia elétrica, para a agricultura. Fala um pouquinho mais para a gente. Sim, são várias verticais. Uma das verticais que a gente tem atuado bastante é utilities, principalmente água. Um exemplo muito comum é medição de água remota. Todo mundo tem sua conta de água hoje, Então, uma pessoa vai até a sua casa e lê manualmente qual foi o seu consumo. E hoje a gente está partindo para a medição remota. Você coloca um dispositivo IoT no medidor de água e ele envia para a concessionária de água o seu consumo. Se tiver alguma normalidade dentro daquele padrão de consumo seu, que a concessionária já conhece, e aí entra a inteligência artificial, a concessionária pode detectar alguma falha ou vazamento e pode agir de forma proativa ao invés de forma reativa. Então, tem também uma questão de preservação da questão hídrica nossa, né? Tem outros casos de uso também em agricultura, onde operadoras celular, elas estão presentes, mas a gente pode funcionar de forma complementar. rastreamento de gado. O Brasil tem mais gado do que pessoas. Então, assim, você consegue rastrear a origem desse gado, se ele está doente, existem sensores específicos para isso. Muito obrigada. Obrigado a você. E acompanhe mais do Future Con nas nossas plataformas digitais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto